Fazer o bem, sem olhar a quem. A segunda guerra havia acabado fazia pouco tempo. Ela deixou uma soma de soldados mutilados e também uma grande quantidade de guerreiros mortos. Dentre os sobreviventes, um soldado estava finalmente voltando para casa. Mas antes de embarcar para a cidade onde eu morava, aquele soldado resolveu telefonar para os pais para contar a boa notícia. Mãe, pai, eu estou voltando para casa. Mas eu gostaria de lhes pedir um grande favor. É que eu tenho um amigo, também sobrevivente da guerra, que pretendo levar comigo. Claro, é lógico, filho. Responderam de pronto os pais daquele soldado. Nós adoraríamos conhecê-lo, filho. Mas mãe, pai, disse o filho. Há algo que vocês precisam saber. O meu amigo foi terrivelmente ferido durante a batalha. Ele pisou em uma mina e perdeu um braço e também uma perna. E como ele não tem nenhum lugar para onde ir, eu gostaria muito de levá-lo para morar conosco. Depois de um breve momento de silêncio do outro lado da linha, veio então a resposta. Sentimos muito, filho. Muito, muito, muito. Nós talvez possamos ajudá-lo a encontrar um lugar para morar. Mas morar aqui? Infelizmente, não podemos deixar você trazer ele para nosso lar. Não, mãe, pai. Eu quero que ele more conosco. Suplicou aquele rapaz do outro lado da linha. Olha, filho, disse o pai. Você não sabe o que está pedindo. Alguém com tanta dificuldade seria um grande fardo para nós. Nós temos nossas próprias vidas e não podemos deixar que uma coisa como esta interfira em nosso modo de viver, filho. Acho que você deveria voltar para casa e esquecer este rapaz. Com certeza, ele encontrará uma maneira de viver por si mesmo. Naquele momento, o filho desligou o telefone. Aqueles pais não ouviram mais nenhuma palavra dele. Alguns dias depois, aqueles pais receberam um telefonema da polícia com uma triste notícia. O filho deles havia caído de um prédio. A polícia acreditava em um suicídio. Aqueles pais, angustiados, tomaram um avião e foram ver o que acontecera com aquele seu filho querido. Então, levados-os para identificar o corpo, descobriram para o seu horror que o soldado sem um braço e também sem uma perna era o seu próprio filho. Ambos sentiram naquele momento como se uma navalha lhes arrancasse o coração. Eles perceberam que ao negar ajuda a um rapaz desconhecido, desprezaram seu próprio filho que desejava saber como seria tratado ao voltar para casa sem um braço sem um braço e sem uma perna. fazer o bem sem olhar a quem. eis a chave segura para quem deseja colaborar com Deus em todas as circunstâncias. considerando que todos somos filhos do mesmo Pai, irmãos, portanto, devemos ajudar sem condições. Assim, vale a pena ajudar sempre na medida de nossas possibilidades sem impor condições, sem impor condições como Jesus nos ensinou. Música Música Legenda Adriana Zanotto